A Rwanda é um lugar espiritual onde os orixás vivem. É um céu, é uma forma de céu. Pensar em Aruanda quando se faz capoeira é como querer estar nesse lugar mágico, nesse lugar onde as forças se encontram, é onde sai a energia. Nós vivemos num mundo real, porém a capoeira pode nos levar a esse estado de consciência, aonde estamos num momento mágico, num momento quase que espiritual. É um ritual, a forma de roda. Quase todas as tribos, antigas e ancestrais, todos se reuniam em forma de roda. Ele ficará possuído pelo jogo, incorporado pelo jogo. Seria um estágio assim da iluminação do capoeirista. Você pode perceber o quão sorte você é de ter um capoeira. A luta pela amizade, a luta pelo trabalho, a luta pela sua personalidade, a luta por ser quem você é, a luta de reconhecimento de outro ser humano. E tem filosofia. A integração que a capoeira tem é para a genética da capoeira. A gênese da capoeira é você ter uma roda e os caras são os participantes, todos são atores, né? Tanto os caras estão assistindo, como estão jogando a música. É um exercício contínuo de percepção. Não é um negócio de fazer uma luta, não sei o que, um acrobático. Os caras também tem, mas não é o mais importante. Ali, o que comanda é o ritmo ritual. Capoeira é um jogo de intenções. Você vai jogar com pessoas diferentes, variadas, e como a capoeira é uma forma de você se expressar, cada pessoa se expressa a sua maneira. Se você ver um bom capoeirista jogando, não importa o estilo. O que importa é que você quer vadiar, você quer jogar, você quer aprender algo ali, ou aprender algo, ou dois. Porque eu tenho minha capoeira, e você tem sua capoeira. E quando podemos interagir, não é minha capoeira ou sua capoeira. é a nossa capoeira. É quase aquela terceira dimensão, que já tinha que ter no estilo, que emerge de uma forma única de você e a outra pessoa. Essa terceira forma é fúrgica, por causa da fúrgica. Salve os orixás! Salve os orixás! Obrigado por assistir